Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu programa Em Família. E se Deus permitir, todos os domingos com a Palanca TV, para levar para si muito amor, muita paz, alegria, informação e entretenimento. Você já imaginou o seu marido até que fazer o FUNS de domingo para si? É, é isso mesmo que nós vamos ver. FUNS, um homem abicular. E saber efetuar o que ele fez, o almoço, que foi um FUNS de zinguinha. Melhor ainda, já viu ou já imaginou a sua mulher a ter que trocar o pneu do carro? A ter que ver os níveis da viatura? Mulherada, sabe fazer isso? E isso que o Em Família vai levar para si? Como disse, esse programa é Em Família. E nós vamos fazer uma confusão agradável com as famílias angulanas. Aquela que eu nasci é que é minha filha. Paula é filha da minha mulher. Não faço confusão. A tua filha... A minha enteada, porque senão assim a conversa não vai fluir. No conceito da família angulana, os filhos que nós recebemos, tanto faz a mulher quanto recebe do marido, ou o marido recebe da mulher, são nossos filhos. Nós recebemos como nossos filhos. Os nossos sobrinhos são nossos filhos. Isso é que é ser família. Você é um pai ausente. Todo pai ausente espera sempre o quê? Uma família desestrutada. Eu acho que você está chamando atenção na pessoa errada. Porque o princípio dessa tua chamada de atenção, você sempre está pronunciando uma palavra. Você é um pai. Você é um pai. Eu te perguntei, eu sou o pai? Eu sou o padrasto. Tá bom, todo mundo está te ouvindo. Vocês estão a rir. Algonosa, como é que uma enteara na casa do padrasto vai comer mais que os filhos no prato padrasto? Você está convidado a fazer parte deste programa, está bem sentadinho ali, porque vamos levar para si muita animação. Mas é claro, melhor do que ouvir é ver.